Fala galera, um vídeo rápido aí pra vocês Jeep Compass, não encaixa a chave de roda no parafuso Por que que isso acontece? Porque isso aqui ó O parafuso tem um acabamento nele, uma tampinha, entendeu? Tem uma tampinha nele, a chave de roda não encaixa Pode pegar a tua step, ela não vai entrar Se você encaixar a chave de roda aqui, o que que você vai precisar? A chave aqui é 17mm, você vai precisar bater um martelo na chave para poder encaixar, entendeu? Sem martelo você não solta a roda dele, beleza? Se tiver dificuldade, liga para o seguro, entendeu? Para você ver o parafuso tem uma capinha nele que sai, entendeu? Isso aqui atrapalha a chave de roda entrar Só no Compass que acontece isso A chave de roda não encaixa no Compass Vai lá, mete o martelo nela, encaixa a chave ali no martelo Só no martelo que ela vai encaixar para você poder soltar a roda, beleza? Uma dica rápida aí para vocês irem Para na estrada, como soltar a roda, arrume o martelo Que senão você não consegue arrancar a porta não, parafuso, beleza? Valeu galera, cabeça é capinha aqui, entendeu? Valeu galera E aí Obrigado.